Olá, tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal e de Filosofia do Direito. Vamos cuidar aqui da prova oral para concursos públicos. Eu já participei de mais de uma prova oral e o fato é que cada prova tem uma característica diferente. Então vou procurar exemplificar para vocês como me importei, a maneira como me preparei quanto aos conteúdos da prova e o que é que o examinador espera como uma atitude do candidato que submete a uma prova de concurso público. Até para estagiário eu participei de prova oral e a época era um grau de exigência alto para quem ainda estava como acadêmico do curso de Direito. Mas eu queria começar pelo concurso de promotor de justiça do Rio Grande do Norte. Como sabemos, um concurso de promotor exige bastante do conhecimento criminal. E a prova oral nem sempre vai cobrar a criminal da pessoa que está submetendo ao concurso de promotor. A depender do edital, eles falam em um sorteio de um ponto específico que você deve estar preparado para que seja objeto de indagação no dia seguinte. No caso de promotor de justiça do Rio Grande do Norte, o ponto foi sorteado em um período de antecedência ali de em torno de 24 horas e para mim foi exatamente o ponto de tributário, direito tributário. Eu lembro como hoje que à época eu procurei uma edição nova do curso de Direito Tributário do professor Paulo de Barros Carvalho que relia o livro em um tempo recorde, porque afinal de contas é interessante que você tenha um domínio do conteúdo que você vai expor. E naquela época se queria que você, dentro de um determinado tempo, expusesse o ponto que foi sorteado, que diria respeito aos limites do poder de tributar. E naturalmente tentei bater aquele conteúdo, mas o que é muito importante em uma prova na hora de você expor é a manutenção da calma, muita calma. E se queria se perceber a desenvoltura da pessoa na hora de expor o conteúdo, naturalmente que você não pode sair se equivocando sobre todos os aspectos do ponto, mas queria perceber se você teria condições de expor um determinado assunto na qualidade de promotor de justiça. E na hipótese foi o ponto de tributário. Mas como frisei, o mais importante para este concurso e para todas as demais arguições é manter a calma. É absolutamente normal que a gente não domine todos os campos do conhecimento humano e também todos os campos de um determinado assunto. Sempre existe algum elemento que a pessoa pode ter alguma deficiência, enquanto tem mais domínio do outro. Então, é relevante que você saiba organizar o que vai falar, pensar antes o que vai falar e ter domínio desse conteúdo. Pode ter alguns tópicos para organizar o seu pensamento, não necessariamente precisa ler. O ideal é que não se leia, né? Mas, geralmente, não é vedado o uso de apontamentos ou o uso de livros. Eventualmente, ficam, inclusive, à disposição do candidato. Após a fala, após a sustentação oral daquele ponto específico sobre direito tributário, o examinador responsável costuma fazer perguntas. E, ali, a ideia é que a pessoa preste bastante atenção no que o examinador vai dizer, né? Me parece que é muito mais importante que você preste atenção nas perguntas do que, eventualmente, fique ansioso para respondê-las. Nesse momento, sim. Se você puder anotar o que foi falado em termos de perguntas, você evita equívocos, né? Porque, às vezes, você supõe que a indagação é uma afirmação, quando, na verdade, pode significar uma negação. Então, você pode perguntar negando, ou você pode perguntar afirmando algo, e a forma de responder é absolutamente diferente. Algumas podem exigir como resposta, correspondentemente, uma negação, enquanto outras podem exigir de você o aspecto exatamente contrário. Então, o mais importante é a manutenção da calma e saber exatamente o que está sendo perguntado pelo examinador. E essa foi uma experiência fantástica, porque a disciplina que me foi cobrada à época, eu tinha um domínio, um trânsito interessante, em direito tributário, né? E observem que o sorteio do ponto realmente corresponde a uma alia, a um aspecto com o próprio nome de sorte, pode ser um ponto que você tem mais domínio, e isso ajuda. Mas, também indica o seguinte, que em 24 horas você não vai conseguir ter uma leitura reflexiva, capaz de saber todos os aspectos que podem ser objetos de indagação por parte do examinador. Ou seja, precisamos manter contato com todo o conteúdo do edital, que eu chamo de feijão com arroz, que são as disciplinas básicas, né? De civil, direito civil, processo civil, processo penal, administrativo, tributário e constitucional. Essas são disciplinas que parece que a gente tem que manter sempre contato com elas. Então, se esse contato for um contato equilibrado durante um tempo razoável antes da prova, aquele tempo entre o sorteio e a arguição, ou entre o sorteio e a defesa que você vai fazer a respeito do ponto, pode ser mais produtivo, né? Alguns candidatos procuram fazer uma espécie de resumo do edital. Pode ser feito isso. Eu, sinceramente, nunca gostei do resumo dos assuntos que poderiam ser cobrados, por exemplo, por ponto em uma prova oral. Então, alguns candidatos se organizam e cada um faz um resumo de determinado ponto para o fim de se formular essa sustentação oral. A vantagem é que você vai ter à disposição um material, né? Mas, geralmente, esse material, se não for pessoal seu, existe um déficit, sabe? Então, se foi você mesmo que leu todo o conteúdo e saiu resumindo, isso é apropriado para um resultado talvez mais eficaz. Mas, por exemplo, se esse material resumido é compartilhado entre os candidatos, você não vai pegar a essência do que alguém leu. Você vai pegar o que? A síntese, né? O que pode ser muito útil e pode, de repente, não ser aferido como muito útil, né? Então, eu, geralmente, não gostava de estudar simplesmente por resumos que eram feitos por outras pessoas. Mas eu mesmo fazia leitura, anotando, grifando e fazendo as observações a título de esquemas e que eram bastante produtivas. Então, esse foi o concurso do Rio Grande do Norte, né? Que, curiosamente, para o promotor de justiça, eu fui cobrado de tributário. As coincidências, elas se repetem, né? Então, quando fui fazer o concurso a prova oral para juiz federal, também caiu um ponto de tributário lá que vieram me exigir, né? E a configuração da mesa dos concursos são bem diferentes, né? Na época, era uma espécie de mesa mais alta que o candidato e cinco examinadores, cada um responsável por duas ou três disciplinas e você acabava sendo indagado de todas elas, né? Então, para juiz federal, eu fui indagado tributário, mas também fui indagado de vários outros aspectos, né? A ênfase no direito tributário, eu percebi na prova objetiva, percebi na prova discursiva, né? Foi uma ênfase bem forte e também na prova oral junto com as demais disciplinas. Então, ao invés de um examinador perguntando um ponto, objeto de sorteio, lá era diferente. Eram vários examinadores, cinco, cada um responsável por duas ou três disciplinas do programa. E nós éramos perguntados sobre todos os assuntos, né? Então, estava disponível para você consultar algum código, uma água para tomar, mas a forma de pergunta era individualizada por examinador e a regra básica, né? Manter muita calma. Então, eventualmente, você podia responder algo que o examinador discordava e, de fato, aconteceu à época porque o meu ponto de vista era um ponto de vista doutrinário e o ponto de vista de quem estava examinando e que ele esperava era um ponto de vista legal, né? Então, absolutamente normal haver discordância contra as respostas, né? Mas aí vem um detalhe de ouro, né? Você não pode julgar o julgador, né? Então, a atitude de escutar é muito importante para que você também responda adequadamente, né? Então, quando a gente não faz uma avaliação adequada em termos do que se está perguntando, você pode se perder. Então, os papéis estão disponíveis para você anotar e você faz os registros bem atento a respeito do que se está perguntando, né? Então, para juiz, nessa prova que eu me referi, juiz federal, era aproximadamente de 50 minutos de sabatina uma hora e aí você vai passando se não me falha a memória, né? O tempo já passou mas você vai passando por cada um dos examinadores cada um com 10 minutos ali para fazer perguntas e você pode consultar o código caso deseje para reforçar nem sempre dá tempo de consultar o código mas assim se encerra um tempo de 50 minutos, tá? Para juiz além desse tipo de questionamento que é uma uma espécie de defesa a respeito do conteúdo existem outras formas também de você ser entrevistado oralmente como por exemplo nos exames psicológicos você precisa saber se portar saber se comunicar embora você deva escutar não é interessante que você permaneça só calado você precisa expor e expor de maneira inteligível, né? Então para aqueles que eventualmente possam ter alguma dificuldade de oratória é válido você buscar alguém para te dar algumas dicas, né? de como se portar ou mesmo um livro específico sobre oratória para você perceber o seguinte que não há não é um algo assustador que está do outro lado te ouvindo embora às vezes você se assuste com o auditório como se fosse uma espécie de monstro mas não é bem isso depois você vai perceber que ali estão pessoas que vão te escutar e que eventualmente podem anuir o que você vai falar ou podem discordar, né? Além desses dois concursos um outro que eu queria mencionar foi de promotor de justiça de Sergipe que também prestei é interessante, gente como a prova oral era absolutamente diferente da do Rio Grande do Norte e também muito diferente da prova de juiz naturalmente, né? Era a necessidade de você formular uma sustentação oral e também ser indagado pelos pelos examinadores não era bem para você sentar como era lá no concurso de juiz federal, né? Mas para você ser indagado assim de frente o pé expondo, né? E algumas perguntas que exigiam conhecimento textual de lei então tem que ter muito cuidado porque a memória pode falhar a respeito de algumas respostas que se baseiam exclusivamente no texto legal então eu me recordo dessas perguntas, né? e que ele queria saber por exemplo se o efeito da sentença era automática não era, né? Então muito cuidado para expor não há problema em você não se recordar de algum ponto você não pode simplesmente demonstrar absolutamente uma total ignorância quanto aos assuntos não pode mas você demonstrar que conhece o assunto e que eventualmente algum tópico você não tem um domínio melhor do que o outro você vai decair em algum ponto mas não é para se desesperar por causa desse aspecto, né? então mais uma vez a dica da tranquilidade da serenidade e da atenção durante a prova por mais que a gente possa ser tomado pelo nervosismo é muito muito importante né? então a época eram perguntas de direito constitucional né? alguns davam ênfase mais doutrinária como foi a hipótese outras perguntas seriam de penal e assim sucessivamente para este concurso específico então o formato da prova oral varia conforme a legislação né? pode variar conforme a legislação conforme as pessoas que compõem a banca né? e naturalmente conforme o edital tá? ainda o concurso de defensor público da União que eu prestei foi o primeiro né? hoje eles se denominam defensores públicos federais né? mas o defensor público da União foi um concurso muito bom foi o primeiro concurso né? que eu prestei ali pelo início dos anos 2000 e teve uma prova oral que a gente passava por salas então existiam bancas né? um concurso bastante exigente e a a banca que eu me recordo aqui de processo civil era gravada então eles deixavam o candidato bem à vontade para dialogar era um diálogo né? aí por exemplo se perguntava sobre o que os embargos de declaração poderiam ter como função relacionada ao recurso extraordinário né? a banca queria que você explicasse o conceito de pré-questionamento né? e também a de penal queria que você tivesse tivesse uma tese para definir alguém que apresentou um documento mas que na verdade não era bem o documento mas a cópia do documento e que levou a um êxito em um determinado resultado né? então o uso de documento falso para fins de cometer um crime contra a fé pública uma espécie de então apresentação de documento falso ou uso de documento falso com estelionato então eles queriam saber de conteúdo mas queriam saber sobremodo como você iria desenvolver a ideia né? então a prova oral ela tem essa 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 importância né? ela quer saber como a pessoa se expressa e se se ela realmente tem o conteúdo que demonstrou ter na prova dissertativa né? então né? nessa época também não houve sorteio esse concurso pelo que eu estou me recordando não tem um sorteio específico então eram perguntas aleatórias que eram formuladas para todos os candidatos que ali estavam aguardando né? eram registradas gravadas e que serviu para classificar a pessoa no certame né? ainda por exemplo para trazer uma uma forma de seleção diferente né? do do concurso público que a gente pode ter como de juiz de promotor de defensor mas por exemplo para professor né? o professor naturalmente ele precisa ter uma uma desenvoltura precisa saber se expressar né? precisa ser entendido compreendido então também existem formas de você avaliar o professor como apresentando por exemplo uma aula né? e aqui veio o conteúdo elemento didático né? então por exemplo se você vai precisar expor algo projetado ou se vai precisar usar um quadro ou um pincel né? você precisa colocar letras legíveis né? evitar garranchos essas não encher de conteúdo né? então se você eventualmente quiser usar um PowerPoint ou um slide ou um outro recurso audiovisual é muito importante que tenha esse domínio pra de repente não colocar várias vários textos em um único em uma única projeção né? porque isso se soa antidático também se for o caso de usar o quadro não preencher o quadro todo né? e colocar com letra letra legível sabe? essas coisas elas são associadas a forma como a pessoa vai expor né? uma metodologia uma organização para que também seja verificado o domínio o domínio da sua postura né? para que seja verificado o domínio da sua postura e em especial o conhecimento a respeito do conteúdo então observem que alguns elementos são coincidentes em relação a esses concursos públicos o domínio do conteúdo mas eu posso dizer que ele não é o preponderante embora seja muito importante mas em especial a atenção a pessoa tem que estar atenta para o que estão falando para o que estão pedindo para de repente você não se pronunciar a respeito de algo totalmente fora do contexto e muita calma né? uma calma assim para você poder com a calma desenvolver as ideias de maneira ordenada e estruturada aí vejam gente eu falei aqui no início do vídeo sobre o concurso de estagiário é interessante que ainda hoje existe uma entrevista uma espécie de questionamento do concurso provoral no concurso do estágio para a justiça federal com objetivos assim similares de você saber se a pessoa tem condições de desempenhar uma função pública uma função que está ali com o objetivo primeiro de aprendizagem mas além de tudo que a pessoa precisa se expressar ter uma compostura e a época a gente passou por examinadores isolados então não foi bem uma mesa não houve bem um sorteio alguns tem um sorteio esse não para estagiário não faz sentido mas tinha um grau de exigência elevado para quem era apenas um estudante de direito estava ainda iniciando os primeiros passos naquele aspecto e existiam várias perguntas então eventualmente você é indagado por exemplo sobre um assunto de direito constitucional e recebe sugestão para por exemplo responder de maneira equivocada ou então a pergunta invertida então muita atenção porque às vezes isso pode ser um sugestionamento que te leva ao equívoco então eu lembro de pessoas que antes de responder eles realmente paravam dar uma pausa para entender bem o que está falando não há problema em você anotar o que foi pedido caso haja espaço para isso naturalmente não vai pedir uma caneta olha preciso dar uma caneta para escrever não é bem isso mas se for dado a você o material para você se organizar isso deve ser feito para que repito mais uma vez se entenda bem o que se está pedindo para poder responder observem que essa é a mesma metodologia para você responder a prova objetiva uma prova discursiva quando a gente lê as preces ou às vezes nem lê passa por cima e é isso que leva ao equívoco e aí gente olha eu estou bastante contente com a participação aqui do pessoal no canal eu convido vocês para se inscreverem compartilhar o nosso canal assistirem os demais vídeos a gente já tem mais de 200 vídeos aí junto com tudo que a gente já expôs ao longo desse tempo e vamos sempre trazer um elemento novo assim para auxiliar nos estudos no equilíbrio e no domínio dos conteúdos um abraço até a próxima tchau